Olá meninos e meninas, aqui é o professor Denis da Helping Engenharia e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de matemática básica para vocês. Agora a gente vai falar de radiciação, tema super importante independente da área que você estiver. Independente da área que você estiver, você tem que saber radiciação, isso pode aparecer na sua vida. Você pode falar que é do Enem, que vai prestar Enem, você pode falar que vai fazer ADM, vai fazer Biologia, vai fazer Química, vai fazer Engenharia. Não importa, se você não for estudar nada, você tem que saber radiciação assim como você tem que saber Língua Portuguesa. É a mesma coisa, tá bom? Então, vem comigo que você vai ver que é bem simples, dá para acompanhar de boa. Radiciação é representado por esse símbolo aqui, esse símbolo aqui em lilás, esse é o radical e tem dois termos. Tem o termo aqui B, que é o índice e tem todo esse termo aqui, tudo isso aqui que a gente vai chamar de radicando. É tudo isso, tá? O X e o A que está em cima. Depois eu explico porque eu coloquei aquele A, tá? Mas todo o termo aqui é o radicando. Esse aqui é o índice e o símbolo da radiciação é o radical. Uma bosta, né? Eu detesto esses nomes, mas a gente precisa decorar eles. É uma merda isso aqui, mas tudo bem. Vem comigo, olha só. O que significa uma raiz? Principalmente a raiz quadrada, né? Vocês veem muito raiz quadrada. A raiz quadrada a gente representa pelo símbolo, um valor aqui dentro. E por que quadrada? Porque aqui vem o número 2. A matemática, né? Os matemáticos estabeleceram o seguinte. Como aparece muito raiz quadrada, eles falaram o seguinte, ó. Quando for raiz quadrada, a gente não precisa colocar o 2 aqui. Não é obrigatório. É opcional. Tá bom? Você pode ou não colocar o 2 quando for uma raiz quadrada. Tá bom? E por que é uma raiz quadrada? O que significa raiz quadrada? Raiz quadrada nada mais é do que o lado do quadrado. Então, ó. Raiz quadrada significa lado do quadrado. É isso que significa. Qual é o lado do quadrado de área 4? Esse quadrado tem área 4. Se é um quadrado, os seus lados são iguais. Qual é o lado do quadrado de área 4? Então, ó. Vou colocar essa pergunta aqui do lado, ó. Raiz quadrada de 4. Qual é este valor? Raiz quadrada de 4. Qual é este valor? Aqui é 2, certo? Aqui também é 2 e o 4 não está elevado a nada. Se não está elevado a nada é porque é 1. Tá? Qual é o lado do quadrado de área 4? O lado do quadrado de área 4 vai ser 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Esse 2 aqui é o do resultado. E essa quantidade que eu estou repetindo é do índice. Se liga no índice que ele é super importante. Então, a raiz quadrada de um valor nada mais é o valor para que se repita duas vezes e chegue nesse resultado aqui, tá? Então, 2 vezes 2 é 4. O lado do quadrado de área 4 é 2. Porque se eu multiplicar este lado por este lado, certo? 2 vezes 2 vai dar 4. Tá bom? Então, raiz quadrada significa lado do quadrado. Vou apagar aqui para a gente ver as propriedades. O lado do quadrado de área 4 é 2.